A paz de Cristo, irmãos e irmãs, hoje nós vamos dar continuidade ao módulo sobre a cronologia dos principais eventos escatológicos. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o arebatamento da igreja. Este é o décimo sexto evento nessa cronologia que a gente vem estudando para você que faz parte aqui do nosso curso Escatologia Revelada. Esta aula, além de ela estar disponível para você que está estudando conosco no curso mês a mês, esta aula muito provavelmente eu vou disponibilizar também para o pessoal que faz parte do canal Graça e Conhecimento. Então esta aula vai estar nos dois lugares, tanto no curso como no canal. Esta aula é uma introdução ao que a gente vai começar a tratar aqui no curso Escatologia Revelada no próximo módulo, que será sobre o arebatamento da igreja, onde tem mais de dez aulas, onde eu vou mostrar para vocês a doutrina do arebatamento sendo revelada desde o Velho Testamento. Vamos analisar então todas as profecias do Velho Testamento que já mostravam o arebatamento da igreja. Vamos olhar também para o Novo Testamento, onde essa doutrina agora vai ganhar uma amplitude, porque ela vai ser revelada com mais profundidade. Aquilo que já havia sido anunciado no Velho Testamento, mas que ainda estava oculto ao nosso entendimento, agora por meio dos ensinos de Jesus, do apóstolo Paulo, elas vão ser reveladas para nós com mais clareza no Novo Testamento. Inclusive, nós vamos estudar a história das diferentes posições, onde eu vou apresentar para vocês no nosso próximo módulo, com mais de dez aulas, a doutrina do arebatamento. Então, o que eu quero dizer para vocês? Você que faz parte aqui do curso Escatologia Revelada, te prepara porque vai ter um estudo fantástico. E para você que não faz parte do curso e que está assistindo a essa aula, eu quero te convidar também para você vir estudar junto com a gente, onde todo mês você vai receber um módulo novo. Então, sem mais delongas, bora para a aula de hoje, onde eu vou tratar com vocês coisas maravilhosas sobre o arebatamento. Lembrando que esta aula é uma introdução para o que a gente ainda vai estudar com mais profundidade. Mas mesmo assim, fica conosco porque essa aula está imperdível, tem muita revelação. O primeiro texto que eu quero ler, e talvez o texto mais conhecido sobre o arebatamento, é 1 Tessalonicenses 4, do verso 15 ao 16. Então, nessa aula, a gente vai começar a estudar alguns dos diversos textos que estão tratando direta ou indiretamente sobre o arebatamento. Porém, ainda no final desta aula, nós vamos traçar um paralelo entre a visão pré e a visão pós. Na verdade, a visão pós, eu quero trazer para vocês pelo menos cinco linhas de interpretação que chegaram à conclusão do pós, enquanto você tem uma linha do pré. Então, fica comigo até o final desta aula, que eu tenho certeza que você vai ter muitos acréscimos no seu entendimento com base naquilo que eu vou compartilhar com vocês hoje. O primeiro texto que vamos ler é 1 Tessalonicenses 4, do verso 15 ao 17, onde Paulo está escrevendo para uma igreja que via as pessoas morerem e elas se questionavam. O que acontece com a pessoa depois que mora? Então, Paulo está trazendo e compartilhando com a igreja em Tessalônica a bendita esperança do cristão, que é a promessa feita por Cristo aos que morerem, que é a promessa de vida eterna, como a gente estudou nas demais aulas, onde Jesus promete, Aquele que crê em mim, ainda que mora, viverá, ele diz, porque eu ressuscitarei no último dia. Então, Paulo, ele vai compartilhar a bendita esperança com esses irmãos em Tessalônica a respeito dos que estavam morendo, estavam partindo, dormindo no Senhor. E Paulo, ele vai dizer, gente, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito daqueles que dormem, aqueles que moreram, como quem não tem esperança. Pelo contrário, então, o contexto desta carta ou deste capítulo é um contexto onde Paulo estava consolando o coração de pessoas que tinham perdido seus entes queridos, seus familiares. E é nesse contexto que é revelado para nós algo que já era claro em outros ensinos, em outras passagens, inclusive do Velho Testamento, como a gente vai estudar no próximo módulo no curso Escatologia Revelada, aonde está sendo tratado sobre ressurreição e sobre arebatamento dos que permanecerem vivos até o final. Então, olha só o que Paulo vai explicar nesse capítulo. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, Paulo, ele está usando aqui a palavra, e palavra não é só num sentido de revelação, como se Jesus, em uma das diversas vezes que ele apareceu para Paulo, ele explicou o arebatamento e como se o arebatamento fosse algo exclusivo do Novo Testamento. Não. Eu entendo que sim, Jesus apareceu várias vezes para Paulo, trouxe revelações para Paulo, com toda certeza, eu creio nisso, mas muito do que Paulo ensina no Novo Testamento, ele sempre cita e aponta para o Velho Testamento. Ele diz, porque está escrito, ou como disse, ou como diz. Sempre que você encontra Paulo falando, porque está escrito, como foi dito, como diz, como diz o profeta Isaías, como diz o profeta Joel, ele sempre está apontando para o Velho Testamento. Paulo era conhecedor da lei, dos salmos, dos profetas, das profecias, muito do que Paulo ensina sobre ressurreição e sobre arebatamento, ele tirou do Velho Testamento. Então, quando ele diz aqui, dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, não é apenas uma revelação em uma das aparições de Cristo, mas também está ligado à palavra que era encontrada no Velho Testamento, ou como a gente chama de Velho Testamento, mas como a palavra que foi revelada na lei, nos salmos, nos profetas. Então, Paulo vai dizer assim, dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, olha só, os que estivermos vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor. A palavra vinda aqui é parousia. Eu já expliquei isso nas aulas passadas para vocês, dizem que parousia significa a manifestação da presença do Senhor, ou a vinda, a chegada, o advento. Ela é considerada como a volta futura e visível de Jesus no céu, aonde ele vai ressuscitar os mortos, vai haver juízo final, vai haver o estabelecimento formal e glorioso do reino de Deus. Então, a parousia, ela é o evento de uma vinda visível, a manifestação gloriosa e majestosa do nosso rei, o rei de muitos reis, o Senhor de muitos senhores. Então, a parousia é esse evento no final, após a grande tribulação. E isso todo mundo concorda. Só que olha que interessante, o texto está dizendo para nós, nós, os que estivermos vivos e que ficarmos. Olha a palavra ficarmos. Fica comigo que daqui a pouco eu vou mostrar o significado dessa palavra para vocês. Os que ficarem até a vinda, até a parousia, até a vinda visível, até a manifestação gloriosa. Percebeu que Paulo não está falando de um arrebatamento secreto, e sim daqueles que ficarem até o final? Os que ficarmos até a vinda, até a parousia do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arebatados juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu vou mostrar para vocês aqui um mapa, para você entender a cronologia do que Paulo está escrevendo para consolar aqueles que tinham perdido seus entes queridos. A primeira coisa que Paulo queria tratar nesse texto não era nem sequer sobre arrebatamento. Nós damos ênfase nesse assunto, mas Paulo estava consolando as pessoas que perderam os seus entes queridos. E Paulo estava dizendo, gente, a morte não é o fim. Ele está dizendo, quando Jesus se manifestar nas nuvens, na sua vinda, era isso que Paulo estava querendo explicar. A ênfase aqui não era nem o arebatamento, a ênfase era consolar quem tinha perdido alguém por meio da morte. Paulo estava dizendo, quando Jesus se manifestar na sua vinda, na sua parousia, a manifestação gloriosa, que nesse momento ele diz assim, os mortos ressuscitam. Primeiro, os mortos ressuscitam. E ele diz, quem estiver vivo, ele se inclui no grupo dos vivos, porque ele ainda estava vivo. Ele faz uma separação, ele coloca no grupo dos mortos todo mundo que já morreu, e provavelmente que ainda iria morrer, mas ele se inclui no grupo dos vivos, porque ele ainda estava vivo. Ele diz, mas nós, os que ficarmos até a vinda, não precederemos os que já dormiram, os mortos. Ele diz, porque dada a ordem, a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, na sua parousia, na sua vinda visível, a sua manifestação gloriosa. Então, os que moreram em Cristo ressuscitam primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arebatados para encontrar com o Senhor nas nuvens. e juntos, juntos com quem? Com quem já moreu no Senhor. Nós vamos se encontrar, não apenas com o Senhor, mas também com o ente querido que faleceu, que moreu, que dorme no Senhor. Então, Paulo escreve esse contexto para consolar aqueles que tinham perdido seus entes queridos, dizendo que na vinda do Senhor, na sua única e indivisível vinda, na sua vinda gloriosa, na sua parousia, ele diz, os mortos ressuscitam e quem estiver vivo vai ser arrebatado para se encontrar, se encontram com quem já moreu, mas também com o Senhor e estaremos para sempre com ele. Então, basicamente, esse texto, ele é um texto de consolo, mas é um texto onde Paulo, além de trazer uma revelação sobre os mortos, ele fala ainda dos que permanecerem vivos até a vinda do Senhor, até a parousia. Eu vou fazer o seguinte, para a gente se aprofundar nesse texto, eu quero ler junto com vocês aqui no meu tablet, porque eu quero mostrar para vocês o significado desta palavra. O texto, ele diz assim para nós, preste atenção nas palavras que eu dei destaque. Ora, ainda vos declaramos pela palavra do Senhor isto, que nós, os que ficarmos até a vinda do Senhor, Paulo está dizendo, nós que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, primeira palavra que eu quero dar destaque aqui é a palavra vinda. A palavra vinda, ela vem de parousia, que significa a manifestação da presença, a vinda, chegada, o advento, a volta futura e visível. Perceba, a volta futura e visível, não é nada secreto, o texto fala de uma vinda visível de Jesus no céu, aonde vai acontecer a ressurreição dos mortos, aonde vai acontecer o julgamento final, o estabelecimento formal do glorioso reino de Deus, aonde começa o reino milenar. Então, parousia fala de uma vinda visível, mas olha a palavra anterior, a palavra parousia que está aparecendo aqui. A palavra parousia é essa palavra aqui, parousia. Mas olha a palavra anterior que ele vai citar para nós, essa palavra até os que ficarmos, porque Paulo ele vai dizer o seguinte para nós, a palavra ficar significa o seguinte, ser deixado, deixar, permanecer ou sobreviver. Olha só quanta coisa que Paulo está dizendo aqui, ser deixado ou permanecer ou sobreviver. Sabe o que Paulo está querendo ensinar aqui? Ele está dizendo aqueles que forem deixados até a parousia, até a vinda visível, aqueles que permanecerem ou aqueles que sobreviverem até a vinda. Sabe o que, por que que Paulo está usando essa palavra os que sobreviverem, os que ficarem? porque durante a grande tribulação muitas pessoas vão ser perseguidas e mortas. E Paulo está dizendo assim, aquele que sobreviver até o fim, aquele que permanecer, aquele que for deixado, aquele que ficar. Então, Paulo aqui, ele está falando sobre aqueles que ficarem, aqueles que forem deixados e não aqueles que forem arebatados secretamente. Preste atenção. Então, São Paulo, ele vai usar a palavra parousia, a palavra vinda, que é parousia, e ele vai falar sobre aqueles que vão ficar, ou seja, aqueles que vão ser deixados até a parousia, até a vinda do Senhor. Ele diz, de modo algum precederão os que dormem, ou seja, os que moreram, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra, a ordem, ouvida a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus. Então, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora, preste atenção na ênfase que eu quero dar para vocês aqui, ó. Depois, nós, os que ficarmos vivos, os que ficarmos, seremos arebatados. Percebeu, irmãos? o texto está dizendo assim, ó, que aqueles que ficarem até a vinda são os mesmos que vão ficar para o arebatamento. O que eu quero mostrar para vocês com esse texto? Paulo, ele está sendo claro, dizendo assim, ó, que a parousia do Senhor, a manifestação visível, é o momento onde os que moriram em Cristo, eles vão ressuscitar. e quem ficar vivo, os que forem deixados, os que sobreviverem até a parousia, até a manifestação visível da vinda de Cristo, ele, ele diz assim, ó, preste atenção, os que ficarem até a vinda do Senhor são os mesmos que ficaram para serem arebatados, lá no final, lá na parousia, lá na vinda visível. E aí, você começa a ver alguns outros elementos, como, por exemplo, trombetas, nuvens, encontro com o Senhor nos ares. Você percebe que os elementos aqui são os mesmos que você vai encontrar em outras passagens bíblicas? Mas esse texto, ele dá uma ênfase muito clara. Paulo estava consolando a igreja a respeito dos familiares que moreram, mas ele diz, gente, não se preocupem com quem moreu, porque os que moreram em Cristo, eles vão voltar à vida e quem estiver vivo vai se encontrar com eles de novo no momento do arebatamento por ocasião da parousia, da manifestação visível de Cristo. Então, ele diz, Paulo se inclui porque ele ainda estava vivo, então ele se inclui no grupo dos vivos, ele diz, porque nós, os que ficarmos até a parousia, até a vinda visível, ele diz, somos nós os mesmos vivos que vamos ficar, vamos ser deixados para serem arebatados, que é onde você vê então essa palavra arebatados, ou a palavra, eu vou mostrar para vocês aqui só para você entender, a palavra harpazo, que é o momento em que as pessoas vão ser arebatadas, aonde Deus vai reivindicar para si ansiosamente, aonde ele vai agarar e levar essas pessoas, aonde a Bíblia diz que ele vai pegar essas pessoas e vai levar para si, então preste atenção nesse mapa que eu montei para vocês, eu cheguei a desenhar para facilitar a compreensão da ordem do que Paulo está falando, para você ver que é muito claro o ensino de Paulo, preste atenção, em 1 Tessalonicenses 4 Paulo está dizendo exatamente o seguinte para consolar aquelas pessoas que tinham perdido seus entes queridos, nós os que ficarmos vivos lembra os que foram deixados os que permanecerem até a parousia ele diz nós os que ficarmos vivos até a vinda olha aqui ó vinda ou seja parousia nós os que ficarmos vivos até a vinda até a manifestação gloriosa a majestade a glória e o poder nós os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor não precederemos os que dormem olha aqui quem são os que dormem são aqueles que moreram ele diz nós os que ficarmos vivos até a vinda não precederemos os que dormem porque dada a ordem a voz do arcanjo o ressoar da trombeta de Deus os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro olha os mortos aqui ressuscitarão primeiro e depois nós os que ficarmos vivos aqui está uma coisa interessante ele diz assim e depois nós os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor até a vinda do Senhor seremos arebatados para o encontro com o Senhor nos ares então você percebeu que Paulo ele começa falando daqueles que vão ficar vivos até a vinda e ele termina falando que são os mesmos que vão ficar vivos para o arebatamento olha olha que paralelo Paulo diz que os que ficarem até a parousia até a manifestação visível são os mesmos que vão ficar até o arebatamento os que estão sendo deixados os que permaneceram para serem arrebatados no final não existe nada na bíblia que fale de um arebatamento secreto de um arebatamento que ele vai ser visível apenas para os crentes não existe nada que diga assim que a igreja não passará pela grande tribulação não existe passagem bíblica e esse é o grande problema do que a gente vai estudar hoje nos mais diversos textos agora a gente leu apenas o primeiro texto que talvez é o mais conhecido e o mais claro sobre o arebatamento mas já que a gente leu a primeira carta aos tessalonicenses onde o contexto era um momento em que Paulo estava consolando aqueles que tinham perdido seus familiares eu quero ler a segunda carta aos tessalonicenses também só para você entender como Paulo está tratando esta questão em segunda tessalonicenses nós temos outro texto muito conhecido onde Paulo também está falando da vinda de Jesus da parousia e olha só que interessante esse texto antes de falar do texto eu só vou contextualizar você na carta porque um texto fora de contexto ele é pretexto para heresia então a gente precisa entender o contexto em que cada texto foi escrito o contexto da carta de segunda tessalonicenses é o seguinte na primeira carta e quando Paulo esteve junto com eles Paulo falou muito sobre a vinda do senhor Paulo falava sobre como seria a vinda de Cristo como ele deveria se manifestar como seria sua parousia inclusive Paulo na primeira carta vai tratar sobre a questão da ressurreição dos mortos do arebatamento da igreja que isso se daria na parousia do senhor e Paulo vai falar que aqueles que ficassem aqueles que permanecessem aqueles que fossem deixados até a parousia até a vinda visível de Cristo eles seriam arrebatados e Paulo vai usar uma palavra ali que é harpazo que é Deus os reivindicaria para ser ansiosamente Deus os pegaria e os levaria para se encontrar com ele nas nuvens quando o senhor estivesse vindo sobre as nuvens isso aconteceria o som de trombetas e tudo mais que a gente ainda vai falar nessa aula daqui a pouquinho só que após Paulo ter saído de Tessalônica ter escrito a primeira carta nesse meio tempo a igreja de Tessalônica está passando por tribulações e por perseguições por causa da fé em Cristo Jesus e da sua pregação então os tessalonicenses vão passar por uma grande tribulação nos seus dias e nesse cenário de uma tribulação pela qual eles estão passando surgem pregadores dizendo e preste atenção se não existe uma certa semelhança com o que é pregado hoje em dia também vai surgir pregadores naqueles dias dizendo escrevendo carta profetizando dizendo o Espírito do Senhor está nos revelando trazendo pregações dizendo olha se vocês estão passando por tribulação ele diz o motivo é porque Jesus voltou arrebatou a igreja e vocês foram deixados vocês ficaram e os tessalonicenses estavam preocupados será que é verdade será que Jesus voltou muitos foram arebatados e nós fomos deixados para trás olha se isso não tem uma certa semelhança com o que a gente ouve sendo pregado hoje na doutrina de um arebatamento secreto de que a igreja vai ser levada e muitos vão ficar e vão passar pela grande tribulação era isso que estava acontecendo com a igreja em tessalonicenses então Paulo se vê obrigado agora a escrever uma segunda carta onde no capítulo um ele vai dizer gente ele diz assim quando o senhor vier ele vai dar alívio a nós que estamos passando pela tribulação e vai retribuir com tribulação aqueles que nos atribulam então quando é o momento do livramento Paulo explica já no início da carta de segunda tessalonicenses ele diz quando o senhor se manifestar em glória na sua parousia ele vai nos dar alívio das tribulações e vai retribuir com tribulação aqueles que nos atribulam quando isso na manifestação da sua vinda e não a bíblia não fala de dar alívio antes da grande tribulação e sim depois da grande tribulação então olha o que Paulo vai escrever agora no segundo capítulo ele diz ora irmãos rogamos-vos pela vinda do nosso senhor a palavra vinda que é parousia é a mesma vinda que a gente viu lá em primeira tessalonicenses rogamos a vocês pela parousia vinda do nosso senhor jesus cristo e pela nossa reunião com eles o que que é reunião aqui é epsunagogue que é aquele momento em que nós vamos nos reunir é a assembleia é quando nós vamos nos reencontrar com o senhor nas nuvens ele está dizendo que a vinda do nosso senhor e a nossa reunião com ele ele diz gente eu vou rogar vocês que não vos movais facilmente do vosso entendimento Paulo está dizendo daquilo que eu já preguei para vocês daquilo que vocês compreenderam daquilo que vocês entenderam quando eu estava com vocês nem vos perturbeis quer por espírito sabe aquele cara que surge profetizando dizendo ah Jesus vai voltar a igreja vai ser arebatada você não vai passar por nada disso ele diz quer seja por espírito quer seja por palavra aquele pregador que está dizendo oh vocês não vão passar pela tribulação o senhor vai te arebatar antes ele diz quer seja por epístola porque nos dias de Paulo tinha gente que escrevia cartas e usava o pseudônimo de Paulo para poder validar ou até de outros apóstolos para poder trazer um peso para o seu ensino então eles diziam não deixe que ninguém vos engane não deixe que ninguém vos perturbe quer seja por espírito por palavra por epístola como se de nós tivesse vindo como se o dia de Cristo estivesse perto ele diz porque ninguém de maneira alguma vos engane preste atenção vou fazer uma pausa aqui quando Paulo diz como se o dia de Cristo estivesse perto perceba que o próprio Paulo não esperava vinda para os seus dias como muitos ensinam na doutrina da iminência quando Paulo ele diz assim como se o dia do Senhor estivesse perto Paulo está dizendo o dia do Senhor não está perto ele diz antes disso olha só de maneira nenhuma deixem que as pessoas vos enganem porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado o filho da perdição então Paulo aqui ele vai citar agora o profeta Daniel para quem leva a entender que Paulo está falando assim o qual se opõe se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus querendo parecer Deus então Paulo diz gente vocês vocês não se lembram que estas coisas eu vos dizia quando ainda estava convosco e agora vós sabeis o que o detém para que ao seu próprio tempo ele seja manifesto porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora o retém até que do meio seja tirado e então será revelado o inico a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda a palavra que esplendor é a mesma palavra que é traduzida por manifestação ou como epifania da sua vinda palavra parousia veja que até muitas pessoas dizem que epifania é um arebatamento secreto é uma manifestação secreta só para a igreja e parousia é uma manifestação visível para todos mas você vê que o próprio Paulo ele fala da epifania da sua parousia dizendo assim que é quando ele se manifestar na sua vinda visível então o que eu quero mostrar para vocês nesse texto Paulo ele está dizendo que a vinda do nosso senhor jesus cristo e o nosso reencontro com ele o momento em que a gente vai se encontrar com ele nos ares como ele havia ensinado na primeira carta é aqui na parousia ou como você vai ver aqui embaixo no verso oito de novo na parousia na manifestação visível do senhor e isso quando ele diz isso não vai acontecer o dia do senhor o dia de cristo ele não está perto e ele não vai acontecer sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado filho da perdição e aqui eu quero compartilhar duas interpretações com vocês para mostrar como essas interpretações elas são doutrina de homens são teorias para embasar algo mas não é o que a bíblia está dizendo primeira teoria que apostasia significa arebatamento irmãos isso não é bíblico pelo contrário quando você olha para a palavra apostasia você tem aqui a palavra apostasia ela significa separação deserção o que que é deserção é alguém que fazia parte de um exército e desertou se separou veja que o sentido aqui é negativo não é no sentido de separação de você separado desta terra quando você é levado para o céu não a palavra apostasia ela está falando de uma deserção você fazia parte do exército de Deus e você apostatou você abandonou o seu posto você abandonou a fé se Paulo quisesse falar de arebatamento na segunda carta aos tessalonicenses ele podia ter usado a mesma palavra que ele usou na primeira carta arpazo olha vocês vão ser arrebatados e então vai ser manifesto o homem do pecado e o filho da perdição mas não Paulo usa aqui a palavra apostasia que fala daquele que está abandonando seu posto que é a mesma palavra apostasia que Paulo vai usar em outras cartas quando ele diz que o espírito avisa expressamente que nos últimos dias muitos apostatarão da fé ao darem ouvidos a doutrina de demônios então irmãos perceba que Paulo aqui não tinha em mente um arebatamento e sim o abandono da fé então a primeira coisa que eu quero colocar para vocês é apostasia que quando fala de afastamento não é o mesmo que arebatamento quando ele fala de afastamento são de pessoas que estão se afastando da fé primeira colocação que eu quero fazer porque já tem surgido intérpretes que estão colocando essa teoria mas volto a dizer é uma teoria não é o que a bíblia está falando a segunda teoria que tem surgido e eu quero compartilhar com vocês é a seguinte Paulo está explicando aqui que eu rogo a vocês irmãos que quanto a parousia vinda visível do senhor e o nosso reencontro com ele a nossa reunião com o senhor ela não deixe que ninguém vos engane porque ela não será assim o dia do senhor não será assim olha o que Paulo está dizendo aqui verso 3 não será assim quando Paulo diz não será assim ao que Paulo estava se referindo ao que as pessoas estavam escrevendo por meio de cartas por meio de profecias dizendo que era do espírito por meio de palavras Paulo está dizendo não vai ser assim como essas pessoas que têm se colocado como quem está trazendo uma revelação do espírito como essas pessoas que têm pregado como essas pessoas que têm escrito epístolas Paulo diz não será assim vocês não ficaram para trás na grande tribulação Jesus ainda não voltou a igreja ainda não foi arebatada só porque vocês estão passando por tribulação Paulo diz não será assim sem que antes venha apostasia como eu expliquei para vocês fala do abandono da fé afastamento da fé e se manifeste o homem do pecado filho da perdição perceba que Paulo ele deu uma ordem ele diz primeiro vem apostasia e é revelado o homem do pecado é manifesto o homem do pecado e então depois você vai ver aqui no verso 8 quando for revelado ou seja quando for manifesto o homem do pecado a palavra ali é apocalipse né revelar quando for revelado o homem do pecado ao qual o senhor vai matar pelo assopro da sua boca na manifestação ou seja na epifania da sua parousia ou seja na manifestação da sua vinda percebeu que Paulo está criando toda uma ordem cronológica que eu já vou montar um mapa para você ver também Paulo está dizendo que primeiro vem a apostasia vem a manifestação a revelação do homem do pecado e então Jesus vem sobre as nuvens na sua parousia e nessa vinda ele vai aniquilar pelo sopro da sua boca esse inico e é nesse momento que nós vamos se reencontrar com ele nas nuvens o que que tem surgido qual que é a teoria que tem surgido aqui por muitas pessoas para justificar um arebatamento secreto então existem aqueles que vão dizer que apostasia é um arebatamento quando as pessoas estão sendo separadas desse mundo uma interpretação completamente forçada é só você analisar as palavras que Paulo usa e você vai ver que Paulo não usava apostasia para falar de arebatamento a palavra apostasia era para falar de afastamento da fé a segunda colocação que a gente vai perceber é essa palavra manifestar porque muitas pessoas que creem que apostasia realmente era afastamento da fé eles vão dizer que a chave hermenêutica está aqui na palavra manifestar dizendo que o anticristo ele vai se manifestar o homem do pecado ele vai se manifestar uma vez aqui no verso 3 mas ele vai se manifestar em etapas olha só que teoria é teoria mesmo no verso 3 fala de uma primeira manifestação do homem do pecado mas quando você vai ler o verso 6 e 7 você vai ver que o texto ainda vai falar de novo dessa manifestação olha agora vós sabeis o que detém até que ao seu próprio tempo ele seja manifestado é a mesma palavra manifestar do homem do pecado então ele vai se manifestar porque já o mistério da injustiça opera somente há um que agora o detém até que do meio seja retirado então será revelado o iníquo de novo você vê a manifestação por 3 vezes quando a gente fala da manifestação de Jesus as pessoas vão dizer assim ah que Jesus se manifestou 3 vezes a primeira quando ele nasceu ele foi manifesto ali algumas pessoas aos 3 reis magos aos pastores que estavam no campo dos pastores aos seus familiares porém Jesus se manifestou uma segunda vez quando ele tinha 12 anos como Lucas vai registrar isso no evangelho de Lucas lá quando ele se apresenta diante dos sacerdotes e a terceira manifestação de Jesus vai ser quando ele tinha por volta de 30 anos como também está revelado lá em Lucas quando Lucas diz assim que ele tinha por volta de 30 anos quando ele começa o seu ministério então as pessoas criaram uma teoria em cima dessa manifestação de Jesus dizendo que o anticristo também vai se manifestar em etapas então a primeira manifestação do anticristo é quando ele nascer quando ele vir ao mundo ele vai se manifestar aos seus seguidores a segunda manifestação do anticristo é quando ele estiver na sua formação acadêmica quando ele estiver ali no decorrer do seu crescimento porque ele vai vir como homem também assim como Jesus se fez carne e habitou entre nós como filho do homem o anticristo também vai ser chamado de o homem do pecado então ele vai vir em forma corpórea de homem também e a terceira manifestação onde ele vai ser revelado de fato é quando ele vai assumir o seu poder no meio da última semana de Daniel e vai começar a perseguir os santos alguns vão dizer que é no início da semana e está tudo bem a gente já tratou dessas questões nas aulas passadas porque esse texto ele está falando que o anticristo vai ser manifestado ele vai ser revelado no tempo próprio ou como a palavra diz é cairosa no tempo determinado ele vai ser manifesto é apenas isso que o texto está dizendo e nada mais o problema desse texto é que muitas pessoas vão introduzir nesse texto uma coisa que o texto não está falando o texto ele faz um silêncio para nós para todos ninguém tem a revelação o que existe são inferências que as pessoas fazem mas que não está no texto Paulo ele diz assim que existe algo que detém a manifestação do anticristo ou do homem do pecado filho da perdição o inigo e que quando chegar o tempo determinado a ocasião própria ele vai ser manifesto o mistério da injustiça já opera só que existe algo que está detendo não diz que é alguém não diz que é o Espírito Santo não diz que é a igreja a bíblia diz que existe um tempo determinado para ele ser manifesto então quando chegar esse tempo determinado aquilo que está detendo a manifestação do anticristo então ele será revelado ele será manifesto a quem o senhor na sua vinda isso depois da sua manifestação não antes depois da sua manifestação na sua vinda vai destruir vai matar ele por meio do sopro da sua boca então você percebe o que está sendo revelado nesse texto Paulo ele faz um silêncio ele não diz para nós o que detém a manifestação do anticristo o que Paulo ele está dizendo para nós é que os tessalonicenses sabiam porque Paulo falava para eles quando ainda estava com eles mas Paulo não escreve na carta o que detém o anticristo então se Paulo ele fez um silêncio nós não podemos apresentar aqui e dizer que é o Espírito Santo que é a igreja sem dizermos que isso é o que a gente fala sem o pregador afirmar que isso é o seu pensamento e não afirmando como uma verdade bíblica algo que a bíblia não está falando então aqui existe uma segunda teoria a primeira existem pessoas falando que apostasia é arrebatamento e isso nunca foi ensinado por Paulo Paulo não usou a palavra apostasia para falar de um arrebatamento da igreja de um afastamento como se a igreja fosse afastada da terra para levar para o céu é só você ler as demais cartas de Paulo e você vai ver que não era essa aplicação que ele dava nas suas cartas segunda teoria pessoas estão dizendo que a igreja está detendo a manifestação do anticristo então que a igreja ela vai estar aqui presente na primeira manifestação quando ele nascer quando ele se manifestar apenas para os seus mas que quando ele se revelar de fato lá no final como o anticristo a igreja já não está aqui porque ela foi arrebatada bom qual que é o problema disso que Paulo não explicou nada disso para nós são pessoas que pegam os escritos de Paulo tiram do seu contexto e trazem a sua interpretação particularmente a gente tem visto isso muito na mídia as pessoas vão lá pegam o trecho de uma fala de alguém e distorcem trazem a sua interpretação e aqui irmãos eu não estou sendo sarcástico e nem atacando ninguém que pensa diferente eu vou deixar bem claro por quê? por dois motivos primeiro porque eu já fui pré-tribulacionista eu sei o que eu estou passando para vocês eu já fui pré-tribulacionista quando eu era pré-tribulacionista eu não era nenhum herege eu era uma pessoa sincera e eu crio assim porque me foi ensinado e quando eu estudava eu estudava já com esse óculos com essa lente daquilo que me foi ensinado muitas vezes eu tinha dificuldade de largar disso porque era a visão da igreja que eu congregava e tudo mais até o momento em que o Espírito Santo chamou a minha atenção enquanto eu dava estudo bíblico em um grupo falando sobre arebatamento o Espírito Santo falou ao meu coração que eu deveria parar de ler livros e começar a ler apenas a Bíblia e quando eu fui ler apenas a Bíblia eu comecei a perceber que muitas coisas que eu ensinava elas estavam no campo das teorias das conjecturas no campo da lógica onde você pega um texto bíblico e você constrói toda uma lógica para sustentar algo porque não tem nenhum texto bíblico falando com clareza então o que eu percebi eu tive dificuldade eu confesso para vocês talvez algum pré-tribulacionista vai me ouvir aqui e vai achar que eu estou sendo sarcástico que eu estou atacando quem pensa diferente de mim não irmãos pelo contrário quando eu era pré-tribulacionista eu era um pré-tribulacionista sincero e estudioso da palavra tem muitos pré-tribulacionistas inteligentes na palavra de Deus assim como eu era existem muitas pessoas e eu creio que no tempo certo Deus vai tocar o coração dessas pessoas para que eles percebam percebam todas essas revelações também então hoje o que eu tenho ensinado para as pessoas que você foque no que a Bíblia está dizendo Paulo não falou por enigmas ele falou claramente falou abertamente Jesus não falou por enigmas ou não direcionou um capítulo só para judeus não ele falou claramente abertamente como seria a vinda dele inclusive agora eu quero mostrar algo para vocês o que eu quero que vocês entendam nesse texto de segunda tessalonicenses preste atenção em primeiro lugar qual é a ordem dos eventos que Paulo estava profetizando na primeira carta aos tessalonicenses Paulo diz nós os que formos deixados os que ficarmos até a parousia até a vinda visível não precederemos os que dormem porque os mortos ressuscitam primeiro para se encontrar com o Senhor e a gente vai ver lá em Apocalipse 20 em outros textos que a ressurreição está se dando no toque da sétima trombeta está se dando em Apocalipse 20 depois da tribulação onde participam da primeira ressurreição tanto os que não adoraram a imagem da besta não colocaram a sua marca não adoraram a própria besta você percebe todo esse contexto sendo ensinado na Bíblia? já agora na segunda carta olha o que Paulo vai explicar é a mesma coisa não está desconecto da primeira carta na segunda carta Paulo vem e escreve no primeiro capítulo dizendo que quando o Senhor se manifestar na sua vinda ele vai dar alívio para quem é atribulado e vai retribuir com tribulação aqueles que nos atribulam perceba que Paulo estava dizendo que a ordem dos eventos aos tessalonicenses era vocês não foram deixados para trás tá? ó deixados para trás vocês não foram deixados para trás pelo contrário a igreja cria que passaria por grande tribulação então preste atenção na ordem do que Paulo está ensinando criei mais um mapa aqui para você entender a ordem dos acontecimentos Paulo está escrevendo aqui em segunda tessalonicenses o seguinte ele está dizendo assim ó que a vinda do Senhor a parousia a vinda do Senhor e o nosso a nossa reunião ou com ele o momento em que nós vamos nos encontrar com ele ou seja a vinda do Senhor e o nosso reencontro com ele não acontecerá preste atenção o que é essa reunião esse encontro com o Senhor a ressurreição e o arrebatamento Paulo está dizendo que a vinda do Senhor e a nossa reunião nosso reencontro com ele olha aqui o que é essa reunião e esse reencontro não acontecerão sem que antes venha a apostasia por motivo da marca da besta e seja manifesto o homem do pecado filho da perdição o inico a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca na sua vinda olha aqui onde está a vinda é que nem o texto de primeira tessalonicenses onde Paulo fala nós os que ficarmos até a vinda somos os mesmos que vamos ficar para o arrebatamento os que ficarmos até a vinda Paulo começa falando e ele termina falando do mesmo assunto nós os que ficarmos até a vinda somos os mesmos que vamos ficar que seremos deixados que vamos permanecer até o arrebatamento aqui Paulo faz a mesma construção ele diz assim que a vinda do Senhor e o nosso reencontro com ele não acontece sem que antes venha apostasia seja revelado o homem do pecado ao quem o Senhor matará na sua vinda a vinda do Senhor e nosso reencontro com ele não acontece sem que antes seja revelado o homem do pecado a quem o Senhor matará na sua vinda irmãos é simples é muito simples só que as pessoas às vezes fazem todo um emaranhado para poder defender as suas teorias e às vezes perdem a simplicidade da revelação que Paulo havia dado para o leitor mais leigo mais simples aquele cara que não conhece nada de grego não conhece nada de hebraico muitas vezes não sabe nem ler mas ele ouviu você acha que a Bíblia foi escrita só para intelectuais não a Bíblia foi escrita para que a pessoa mais simples pudesse ouvir e entender eu não estou excluindo aqui a importância do estudo a dedicação e o zelo que a gente deve ter pela palavra não estou excluindo nada disso pelo contrário há mais de um ano e meio eu larguei o meu emprego para me dedicar ao estudo e ao ensino da palavra eu tenho feito isso com muito zelo com muito temor com muito amor também pelas almas do senhor mas o que eu quero dizer para vocês é que a Bíblia ela não é um livro que só os estudiosos só quem fez faculdade só quem conhece com profundidade as línguas originais vão entender pelo contrário Deus deixou da maneira mais simples para que qualquer pessoa com o Espírito Santo pudesse compreender a palavra e você olhando para o texto você já consegue compreender o que Paulo estava ensinando mas agora eu quero trazer outra revelação para vocês ainda com base nesse texto você já leu Mateus 24 eu vou ler Mateus 24 com você agora e depois grava esse mapa que você está vendo na sua mente aqui na tela grava essa palavra a reunião ou a juntar onde Paulo ele escreve aos tessalonicenses que a vinda do Senhor e a nossa reunião com ele não acontece sem que antes venha apostasia seja revelado o homem do pecado a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca então gravem esse texto de segunda tessalonicenses 2 que eu quero mostrar para vocês um paralelo entre os ensinos de Paulo sobre a vinda de Cristo e as palavras de Jesus no monte das oliveiras lá em Mateus 24 vocês vão ver que não são coisas diferentes pelo contrário é o mesmo ensino Mateus 24 vai declarar o seguinte é um texto onde Jesus estava explicando dizendo assim que certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras toda essa porção aonde fala sobre que era necessário que essas coisas acontecessem mas ainda não era o fim Mateus vai escrever acerca do discurso de Jesus dizendo que se levantaria nação contra nação reino contra reino haveria fomes terremotos em vários lugares porém tudo isso era o princípio das dores a gente já falou sobre esse princípio das dores nas aulas passadas para você que acompanha o nosso curso escatologia revelada porém Jesus diz assim então olha essa transição entre princípio das dores e o que está acontecendo agora no tempo do fim lembrem que eu expliquei para vocês que o período de gestação de uma mulher ele é de cerca de 40 semanas e quando você pega esse número 40 semanas às vezes pode variar entre 38 ou 42 mas a média é 40 semanas e você vê que esse número é muito profético porque 40 jubileus é o equivalente a 2 mil anos então você pega ali 40 semanas o que é o princípio das dores é na última semana mas na retinha final lá dos últimos 3 dias às vezes nesse período ele é chamado de as dores de parto quando a mulher está próximo ao período de dar à luz quando as contrações ficam cada vez mais próximas umas das outras e mais intensas então quando a gente fala do princípio das dores está apontando para o tempo do fim tudo aquilo que a mulher vai tendo durante a gravidez durante a gestação se intensifica na reta final na última semana Jesus ele compara o que sempre haveria em todo o tempo guerras rumores de guerras fome peste terremotos ele diz isso vai ter durante toda a gravidez mas no final vai se intensificar como uma mulher que está para dar à luz por isso ele chama princípio das dores então é nesse contexto que ele vai usar uma transição dizendo então ele diz então sereis atribulados vos matarão sereis odiado por todas as nações não era só nas sinagogas aqui é por todas as nações por causa do meu nome nesse tempo muitos hão de se escandalizar trair odiar uns aos outros levantar-se-ão muitos falsos profetas que enganarão a muitos e por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos se esfriará o amor de quase todos e aquele porém que perseverar até o fim esse será salvo perceba que não é aquele que perseverar até sete anos antes a bíblia está dizendo aquele que perseverar até o fim será salvo e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações então virá o fim então avançando um pouco mais na leitura Jesus diz assim porque nesse tempo haverá uma grande tribulação como desde o princípio do mundo até agora não tenha havido e nem haverá jamais aqui Jesus citou Daniel capítulo 12 verso 1 avançando mais um pouquinho Jesus ainda diz e logo após olha a cronologia dos eventos após a grande tribulação após a tribulação daqueles dias o sol escurecerá a lua não dará sua claridade as estrelas cairão do firmamento os poderes do céu serão abalados então aparecerá no céu o sinal do filho do homem e todos os povos da terra se lamentarão e verão uma vinda visível o filho do homem vindo olha a vinda acontecendo aqui o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória e ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombetas os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus olha que leitura tremenda bom irmãos o que que esse texto revela pra nós esse texto ele é muito claro e eu acho que a maioria das pessoas não discordam que Jesus estava falando de uma vinda de uma manifestação visível depois da grande tribulação ele diz após a tribulação daqueles dias vocês vão ver aqueles sinais que todo mundo tem profetizado aqueles sinais que os profetas já anunciaram no velho testamento Isaías Joel eles estão anunciando esses sinais o próprio apóstolo João vai registrar na abertura do sexto selo esses sinais e Jesus está dizendo depois da grande tribulação ou seja na reta final vocês vão ver esses sinais Lucas vai dizer quando vocês virem isso ergam a cabeça para os céus porque está próxima a vossa redenção porque depois desses sinais o filho do homem vem sobre as nuvens então é nesse contexto que nós vamos ver o mapa que eu montei pra vocês pra explicar cada um dos textos que a gente vai ver na aula de hoje nesse texto olha o que está sendo dito pra nós eu enumerei pra você entender a ordem dos eventos com mais facilidade mas na dúvida volta lá na sua bíblia e lê de novo e você vai ver que é assim então preste atenção está sendo dito lá em Mateus 24 que haverá uma grande tribulação como nunca houve e nunca mais haverá e ele diz assim depois olha aqui primeiro ponto depois da tribulação daqueles dias haverá sinais no sol na lua e nas estrelas Jesus diz o sol escurecerá a lua não dará claridade os poderes do céu serão abalados é aqui ó depois dessa grande tribulação vocês vão ver os sinais no sol na lua e nas estrelas está tudo se escurecendo está se apagando as luzes porque o único que vai resplandecer e vai brilhar o único que vai ter atenção nesse momento é Cristo é como se apagassem as luzes para se abrir as cortinas e a gente vê a manifestação da glória daquele que há de aparecer nas nuvens então o texto está dizendo que depois dessa tribulação esse período haverá sinais no sol na lua e nas estrelas então você vê que é depois então olha o que é dito as nações da terra se lamentarão e verão olha uma vinda visível sendo vista sendo presenciada por todos aqui ó depois da grande tribulação é o que está sendo dito lá em Apocalipse 1 7 eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá e ele diz inclusive as nações da terra se lamentarão e verão está aqui ó Apocalipse 1 7 então o texto diz assim ó que depois da tribulação daqueles dias haverá sinais no sol na lua e nas estrelas as nações da terra elas verão o sinal do filho do homem se manifestando então eles verão eles se lamentarão porque eles verão a vinda do filho do homem sobre as nuvens olha aqui os elementos que vão aparecer sobre as nuvens então ele dará ordem aos seus anjos olha aqui ao som de trombetas para reunir os seus eleitos ou para ajuntar para recolher ou seja essa reunião esse ajuntar esse recolher a palavra epsunagogue é o mesmo que aparece lá em segunda tessalonicenses que a gente acabou de ler aonde nós vemos que é dito lá que a vinda do senhor a parousia e a nossa reunião com ele epsunagogue né a nossa reunião com ele não acontece sem que antes venha apostasia e seja revelado o homem do pecado a quem o senhor matará com o sopro da sua boca na manifestação da sua vinda então você percebe que o que Jesus está falando aqui ó que depois da grande tribulação depois dos sinais no sol na lua e nas estrelas é que você vai ver a vinda do senhor sobre as nuvens com poder e grande glória as nações da terra vão ver também e vão se lamentar inclusive muitos vão se esconder nas cavernas e é só nesse momento que ele vai vindo sobre as nuvens ele vai dar ordem aos anjos para recolher os eleitos ao som de trombetas se você prestar atenção existe aqui ó uma conexão entre os três textos que a gente leu até agora você tem em Mateus 24 todos os elementos os sinais que estão lá em primeira tessalonicenses você tem a vinda do senhor sobre as nuvens você tem anjos você tem trombetas som de trombetas você tem Jesus sobre as nuvens você tem Jesus dando ordem para recolher os eleitos lá em primeira tessalonicenses está dizendo que os mortos estão ressuscitando e os vivos estão sendo arebatados para subir até as nuvens e você tem uma conexão também com a segunda carta aos tessalonicenses onde é dito que a vinda do senhor e a nossa reunião com ele não acontece sem que antes seja manifesto o homem do pecado e aqui está dizendo que depois da grande tribulação quando Jesus vier ele vai dar ordem para os anjos recolher os eleitos ou reunir olha a palavra recolher ou reunir ou a juntar aqui a mesma que aparece lá a vinda do senhor e a nossa reunião com ele eu vou traçar aqui um paralelo só para você entender melhor o que eu estou falando acompanha comigo de novo a leitura aqui que agora eu vou mostrar esse paralelo que eu acabei de falar para vocês no texto então eu coloquei aqui para vocês em destaque o texto de Mateus 24 em paralelo com a primeira carta de Tessalonicenses onde Paulo está falando sobre o arebatamento depois eu vou fazer esse mesmo paralelo com Mateus 24 e a segunda carta aos Tessalonicenses e vocês vão ver que esses três textos falam do mesmo evento olha só que interessante olha só o que diz Mateus 24 logo após a tribulação daqueles dias o sol escurecerá a lua não dará claridade os poderes do céu serão abalados e ele vai dizer assim então aparecerá no céu o sinal do filho do homem vindo sobre as nuvens todos os povos da terra se lamentarão quem é o filho do homem aqui irmãos o filho do homem aqui é uma figura do próprio senhor que vai descer sobre as nuvens o próprio Jesus todos os povos da terra se lamentarão isso está lá em Apocalipse 1.7 o texto diz e eles verão olha só a vinda visível eles verão o filho do homem vindo olha a vinda acontecendo aqui sobre as nuvens do céu com poder e grande glória ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombetas os quais reunirão os escolhidos quem são os escolhidos os eleitos tá perceberam quantas coisas a gente encontra em Mateus 24 quantos elementos agora vamos ler o texto de 1ª Tessalonicenses e vocês vão perceber que a descrição é a mesma é o mesmo evento que está sendo descrito só que agora nas palavras de Paulo então Paulo vai dizer assim ora ainda vos declaramos pela palavra do senhor que nós os que ficarmos vivos até a vinda olha a primeira palavra que importante a vinda aonde que você vê essa vinda aqui ó vindo sobre as nuvens a vinda nós os que ficarmos até a vinda do senhor olha aqui o senhor aonde que está o senhor é o filho do homem que aparece em Mateus 24 perceberam nós os que ficarmos até a vinda do senhor de modo algum precederemos os que dormem porque o senhor mesmo dada a ordem a palavra de ordem ouvida a voz do arcanjo olha aqui o arcanjo quem que é esse arcanjo esse arcanjo você vê que é o mesmo que está sendo citado aqui quando a gente vê anjos é uma das hierarquias do que está vindo junto com Jesus lembra que a bíblia vai falar que quando Cristo vier Judas vai profetizar isso Daniel vai falar disso que ele vem com as suas miríades e miríades de anjos então todos os textos vão mostrar Jesus vindo acompanhado na glória do seu pai junto com os seus anjos gente é uma comitiva gloriosa olha só o que o texto continua dizendo porque o senhor mesmo dada a palavra de ordem ouvida a voz do arcanjo ressoar da trombeta de Deus olha aqui essa palavra trombeta de Deus a gente vê esse elemento aqui em Mateus 24 olha só que legal ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombetas perceba que Paulo ele não está pregando um evangelho diferente do de Jesus é a mesma revelação então o texto continua dizendo assim porque o senhor mesmo dada a ordem ouvida a voz do arcanjo ressoar da trombeta de Deus ele descerá dos céus os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro então você tem a ressurreição acontecendo e depois nós os vivos os que ficarmos os que forem deixados serão arebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro com o senhor nos ares e estaremos para sempre com o senhor preste atenção olha o elemento aqui as nuvens e depois eu falo da ressurreição e do arebatamento aonde que aparece nuvens aqui perceberam que você tem os mesmos elementos você tem a vinda do senhor você tem a própria manifestação do filho do homem vindo sobre as nuvens você tem a comitiva que lhe acompanha formada por anjos por arcanjos você tem som de trombeta você tem o elemento das nuvens e agora o que sobrou para trás que a gente vai olhar Jesus quando ele vem sobre as nuvens ele vai dar ordem aos seus anjos a som de trombeta para reunir essa palavra que você vai ver exatamente aqui reunir os seus escolhidos reunir os seus escolhidos o que que é essa reunião dos escolhidos irmãos é o mesmo que está acontecendo aqui quando a gente vê os mortos ressuscitando para se encontrar com o senhor nas nuvens e quando você vê aqui os vivos os que permanecerem os que ficarem os que forem deixados até a vinda sendo arebatados então esse texto aqui que fala da reunião dos escolhidos é o mesmo que está tratando aqui quando a gente fala da ressurreição e do arebatamento entenderam? o que eu quero mostrar para vocês com tudo isso que quando a gente olha para um paralelo entre Mateus 24 e a primeira epístola a primeira carta aos tessalonicenses o momento que Jesus está descrevendo no monte das oliveiras é o mesmo que Paulo está descrevendo aos tessalonicenses não são coisas distintas é o mesmo evento imediatamente após a tribulação daqueles dias mas se não bastasse todo esse paralelo que eu estou mostrando para vocês e todos esses mapas que eu estou desenhando para vocês entenderem a ordem dos eventos e a cronologia do que está sendo dito eu vou mostrar para vocês agora também um paralelo que a gente vai encontrar na segunda carta aos tessalonicenses então acompanha comigo segunda tessalonicenses 2 e você vai ver esse mesmo paralelo sendo mostrado aqui só que agora de uma outra forma agora o foco vai ser na reunião preste atenção em segunda tessalonicenses vocês vão ver que está sendo dito assim que a vinda a vinda do nosso senhor olha aqui a vinda do nosso senhor e a nossa reunião com ele não acontecerá sem que antes venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado então você tem que ter antes da vinda e antes da reunião essa apostasia e você tem que ter aqui também a manifestação do inico o homem do pecado filho da perdição quando a gente olha a gente sabe que cronologicamente o anticristo é quem vai causar a grande tribulação sobre os que ficarem aqueles que permanecerem vivos durante esse tempo então nós sabemos que quando a gente fala de grande tribulação ela é uma grande tribulação porque aqui vai ter o anticristo perseguindo os santos nesse período então essa tribulação ela está sendo causada exatamente por esse personagem que é o inico o homem do pecado filho da perdição ele é que está atribulando os santos ele é que está pisando aos pés os santos do altíssimo é pra eles que Paulo escreveu o capítulo 1 dizendo que quando o senhor se manifestar ele vai nos dar alívio da tribulação e vai retribuir com tribulação aqueles que nos atribulam só que se você continuar lendo Jesus diz imediatamente após a tribulação daqueles dias haverá todos esses sinais que a gente já conhece no sol na lua nas estrelas os céus no céu os poderes do céu estão se desfazendo os céus estão se abrindo então olha o que é dito então aparecerá no céu o sinal do filho do homem viram? quem é o filho do homem? está aparecendo aqui em cima irmãos irmãos no que diz respeito a vinda do nosso senhor Jesus esse senhor Jesus é o filho do homem que está se manifestando em Mateus 24 então aparecerá no céu o sinal do filho do homem todos os povos da terra se lamentarão e verão olha só como é uma vinda visível o filho do homem vindo olha a palavra aqui a vinda do senhor aonde que aparece a vinda? aqui verão o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória ele enviará os seus anjos com som de trombeta então veja que Jesus está vindo sobre as nuvens como Paulo falou em 1 Tessalonicenses acompanhado dos seus anjos com som de trombetas como Paulo já havia falado na primeira carta e agora em Mateus 24 Jesus diz ele vem com as nuvens ele dará ordem aos seus anjos ao som de trombetas aos quais reunirão olha essa palavra aqui reunirão os seus escolhidos irmãos aonde aparece essa palavra reunirão ou ajuntarão depende da versão da bíblia que você tem ou recolherão é a mesma coisa é epsunagógio isso aparece exatamente exatamente aqui perceberam como o que Paulo está escrevendo não é diferente em nenhuma das duas cartas não é diferente ao que Jesus profetizou a reunião dos escolhidos dos eleitos é o que vai acontecer na vinda de Cristo após a tribulação daqueles dias depois da manifestação do anticristo ao qual o Senhor vai desfazer pelo sopro da sua boca então você consegue perceber que tudo que Jesus falou lá no monte das oliveiras aonde algumas pessoas têm a coragem de dizer que aquilo lá era só para judeus que o público alvo era judeus chega a ser até interessante porque quando a gente olha para o evangelho de Mateus você vai ver lá o sermão do monte das bem-aventuranças a gente prega para a igreja você vai ver Jesus falando sobre diversos assuntos inclusive a parábola das dez virgens depois de Mateus vinte e quatro no capítulo vinte e cinco a gente prega dizendo que aponta para a igreja mas o capítulo vinte e quatro a gente vai dizer que era um discurso apenas para os judeus o que que eu entendo irmãos que Jesus aqui ele está deixando uma mensagem para a toda a igreja algumas pessoas vão dizer o seguinte não mas você tem que entender Tiago que ali Jesus estava falando com os judeus com seus discípulos que também eram judeus e a igreja ainda não tinha nascido até Mateus vinte e quatro porque Jesus não tinha morido vai ler uns capítulos antes quando Jesus chama Pedro de Satanás e Jesus pouco antes tinha dito que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja aonde você acha que está esse texto para quem acha que Mateus vinte e quatro não era para a igreja Jesus já vem falando da igreja antes de chegar no capítulo vinte e quatro então você vai perceber que todo o discurso aqui é um discurso para toda a igreja quando Paulo agora vem ele vai trazer as mesmas revelações de Jesus agora aos Tessalonicenses tanto na primeira carta como na segunda carta e o ensino é o mesmo você vai ver que você pode juntar as três passagens em um único mapa e você vai conseguir visualizar isso também olha só que interessante Mateus vinte e quatro é dito que depois da tribulação daqueles dias o sol escurecerá a lua não dará claridade então as nações da terra se lamentarão e verão o filho do homem vindo sobre as nuvens então ele dará ordem aos seus anjos ao som de trombetas para reunir os eleitos olha que interessante aí Paulo vem na sua primeira carta e ele vai dizer para nós a mesma coisa o que que Paulo vai escrever em primeira Tessalonicenses ele vai dizer o seguinte e nós os que ficarmos vivos até a vinda do senhor olha para o si a vinda visível ficarmos vivos até a vinda do senhor não precederemos os que dormem porque dada a ordem a voz do arcanjo o ressoar da trombeta de Deus os mortos que moreram em Cristo ressuscitarão depois nós os vivos seremos arebatados para o encontro com o senhor nas nuvens percebeu que a ordem é a mesma ele está dizendo nós os que ficarmos para a parousia somos os mesmos que vamos ficar para o arpazo o arebatamento é o mesmo o ensino irmãos Jesus não tinha um ensino diferente do apóstolo Paulo e Paulo não tinha um ensino diferente de Jesus é o mesmo ensino que nós vamos voltar a ver agora em segunda tessalonicenses Paulo não está escrevendo uma coisa diferente aos tessalonicenses que ele havia ensinado quando estava presente ou na primeira vinda olha só o que ele diz ele está dizendo que a vinda do senhor e a nossa reunião olha Mateus 24 aqui que ele dará ordem aos seus anjos para reunir os eleitos o que é a reunião é ressurreição e arebatamento então ele está dizendo assim que a vinda do senhor a nossa reunião com ele não acontecerá sem que antes venha a apostasia seja revelado o manifesto homem do pecado filho da perdição o inico a quem o nosso senhor matará com o sopro da sua boca na sua vinda olha a vinda aqui ele começa falando da vinda e termina falando da vinda é o mesmo assunto também veja que até agora nós só falamos de três passagens bíblicas e olha quanta coisa a gente já consegue ter de revelação eu vou ler mais um texto uma quarta passagem e depois eu vou trazer um apanhado geral sobre as diferentes visões que existem sobre o arebatamento nessa aula a quarta passagem que eu quero ler com vocês é 1 Coríntios 15 onde Paulo fala de ressurreição dos mortos como a gente já viu na aula passada mas esse texto Paulo de forma indireta ele também está falando do arebatamento e isso fica muito claro no contexto desse texto então olha só que interessante mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos sendo ele a primícia daqueles que ainda dormem como eu sempre tenho dito pra vocês aqui Paulo ele tem em mente as festas na verdade na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios você vai conseguir visualizar todas as festas no decorrer dessas cartas é fantástico verso 21 visto que a morte veio por meio de um só homem também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só que é Jesus pois da mesma forma como em Adão todos morem em Cristo todos serão vivificados quando que isso acontecerá? Paulo vai explicar agora cada um por sua vez ou cada um na sua ordem Cristo sendo o primeiro as primícias depois quando ele vier na sua vinda os que a ele pertencem nessa primeira porção ele está dizendo assim que a ressurreição ela acontece em dois momentos ele diz Cristo é a primícia depois os que são de Cristo na sua vinda quando que acontecerá essa vinda? depois da grande tribulação todos os textos mostram isso para nós todos eles irmãos inclusive a gente vai ter um módulo só para falar de ressurreição e um módulo só para falar de arebatamento aqui no curso escatologia revelada se você ainda não faz parte do curso eu te aconselho a dar uma olhada no link aqui embaixo e pensar em estudar junto com a gente também com certeza mesmo que você não concorde com tudo o meu desejo não é que você concorde e pense igual a mim em tudo o meu desejo é despertar em você um desejo por ler a bíblia por se aprofundar na palavra de Deus essa é a minha única intenção com todos esses estudos irmãos é fazer você ler a bíblia e se apaixonar por ela como eu também tenho me apaixonado quanto mais eu leio então olha só que interessante Paulo ele está dizendo o seguinte para nós ele está dizendo assim que Cristo é a primícia foi o primeiro a ressuscitar e os que são de Cristo na sua vinda não existem várias etapas de ressurreição é Cristo primeiro e na sua vinda os que são de Cristo pronto agora Paulo continua falando sobre ressurreição até o final desse capítulo e lá pelo verso cinquenta cinquenta e um diante Paulo vai falar um mistério que a gente já viu nas aulas passadas aqui muito acerca desse mistério mas eu vou repetir porque ele está ligado ao arebatamento embora você não encontre aqui a palavra arpazo o momento que está sendo descrito por Paulo aqui é o mesmo dos textos que a gente acabou de ler até agora lá em Mateus vinte e quatro em primeira tessalonicenses quatro em segunda tessalonicenses dois e agora em primeira corintios quinze é o mesmo momento é a mesma vinda eis que vos digo um mistério nem todos dormiremos nem todos passarão pela morte mas todos seremos transformados Paulo aqui separa de novo dois grupos os mortos e os vivos ele diz nem todos vão morrer mas todos vão ser transformados num momento num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta de novo Mateus vinte e quatro você vê trombeta em primeira tessalonicenses quatro você vê trombeta aqui você vê trombeta de novo ao som da última trombeta pois a trombeta soará os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados olha só irmãos eu montei mais um mapa aqui pra você conseguir visualizar agora acerca de trombetas só pra você ver como é o mesmo evento acontecendo em todos os momentos quando a gente olha para a vinda de cristo a parousia a vinda visível momento onde ele vai reunir os eleitos onde ele vai ajuntar e esse reunir é o mesmo que evento onde os mortos ressuscitam e os vivos são arebatados para serem reunidos nas nuvens essa grande assembleia esse grande ajuntamento nos ares isso era o que estava sendo descrito em Mateus vinte e quatro primeira tessalonicenses quatro segunda tessalonicenses dois e agora também primeira corintos quinze aonde é dito olha só que interessante falando de som de trombetas preste atenção Mateus vinte e quatro diz que após a tribulação daqueles dias o senhor vai vir sobre as nuvens vai dar ordem aos seus anjos ao som de trombeta para reunir os eleitos Mateus vinte e quatro tem trombeta esses anjos que vem tocar trombeta aqui ó é o mesmo que aparece em Mateus vinte e quatro quando você vai para a primeira tessalonicenses quatro você vê a mesma coisa os mortos ressuscitam primeiro depois nós os que ficarmos vivos seremos arrebatado para o encontro com o senhor nas nuvens ao som da trombeta de Deus irmãos olha só que incoerência tá aqui temos trombetas aqui nós temos a trombeta de Deus quando você vai para a primeira Coríntios quinze que a gente acabou de ler é dito que nem todos dormirão olha o mistério nem todos dormirão mas todos serão transformados num momento num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta a última trombeta é o que? a trombeta de Deus é a trombeta que vai tocar quando Jesus se manifestar quando você vai para Apocalipse capítulo dez e capítulo onze você vê ali sendo anunciado o toque da última trombeta e em Apocalipse dez aparece aquele anjo dizendo assim aqui depois de um tempo tempos e metade de um tempo você vê esse texto em conexão com Apocalipse doze como a gente já viu nas aulas passadas depois da grande tribulação o sétimo anjo vai tocar a sua trombeta e lá é dito assim chegou o tempo de julgar os mortos e de dar galardão aos servos os profetas então você tem o toque da sétima trombeta aonde você vê que os céus estão se abrindo vê-se a arca que é um símbolo do trono de Deus irmãos como que a gente vê aqui ó reunião dos santos dos eleitos ao som de trombeta você vê aqui ó ressurreição dos mortos em primeira Tessalonicenses e arebatamento ao som de trombeta você vê em primeira Coríntios a ressurreição daqueles que dormem no Senhor o mistério daqueles que dormem no Senhor e dos vivos sendo transformados ao som de trombeta e você vê em Apocalipse 11 de novo falando que chegou o tempo de julgar os mortos para dar galardão ao som da sétima trombeta e você vai dizer que não é o mesmo evento aqui em primeira Coríntios você vê que os que dormem e os que estiverem vivos eles serão transformados num momento num piscar de olhos ao som dessa última trombeta e aqui você vê que chegou o tempo de julgar os mortos para dar galardão ao som dessa trombeta como a gente vai dizer que existem várias ressurreições e vários toques de trombeta só para separar e dizer que existe um toque de trombeta de uma última trombeta sete anos antes mas essa última não é a última porque tem mais uma outra que também vai estar julgando mortos depois perceberam que é incoerente a gente separar esses eventos perceberam que a Bíblia está tratando de um único momento aonde vai tocar uma trombeta aonde em Mateus 24 essa trombeta dá ordem para recolher os eleitos em 1 Tessalonicenses 4 essa trombeta é chamada de trombeta de Deus aonde os mortos ressuscitam primeiro e os vivos são arrebatados logo em seguida em 1 Coríntios 15 os que dormem ou seja os mortos eles também estão ressuscitando e os vivos estão sendo transformados ambos vão ser transformados num piscar de olhos para se encontrar com o Senhor nessa última trombeta e em Apocalipse 11 ao toque da sétima que é a última trombeta você não vê mais nenhuma trombeta sendo citada depois disso na Bíblia ao som da sétima trombeta chegou o tempo agora de julgar os mortos de recompensar os santos os servos os profetas aqueles que temem os senhores pequenos e grandes irmãos pra mim todos esses textos que linkam a reunião dos eleitos a ressurreição dos mortos arebatamento dos justos o tempo de julgar os mortos tudo isso fala de um único e indivisível evento no final da grande tribulação por ocasião da parousia da vinda visível de Cristo o time o time de skin não as Rocky